Amada amante, se você pretende saber quem eu sou, eu posso te dizer Lady Laura Me leve pra casa Lady Laura Vamos lá galera, vamos curtir meu canal e guardar esse Delfino aí Casa do Rei Roberto Caluno, que foi criado, o Moro Tem uns jardins aqui como vocês podem ver Como vocês podem ver, tem um jardim aqui na... Tem uma pracinha que eu descobri aqui, o quintal onde o Rei brincava. Na paz do seu sorriso, meu caralho é que bibi. Olha, meu caralho é que bibi, 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 bibi. Tem um grupo aqui ensaiando uns ensaios aqui das Mônjegas do Rei. Inscreva-se no canal Guaraci, Delfino. Tem uma equipe aqui que faz homenagem ao Rei Roberto Carlos. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos, eu ganhei saudades, eu senti batido. E às vezes eu deixei, você me veio a chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Amigos, eu tenho um livro de presença. Amigos, eu tenho um livro de presença. Amigos, eu tenho um livro de presença. Amigos, eu tenho um livro de presença.